Olá pessoal, meu nome é Thaísa, sou do curso de Agronomia da Universidade Federal de Lavras e eu integro a equipe do 3R Lab. Nesse vídeo eu vim trazer três grandes inimigos da cultura de açúcar. São três insetos dos principais causadores de prejuízos na cultura da cana. Vem conferir! 1. Broca da cana. Essa é a principal praga da cultura atualmente. Se trata de um seto da ordem dos Lepidópteros que causa dano quando está na sua fase larval. Essa lagarta pode atingir de 2 a 3 centímetros. E é essa lagarta que é responsável pelo sintoma do coração morto. Coração morto consiste no ataque aos rebentos da cana recém-brotada que leva ao secamento dos ponteiros e apodrecimento da gema pical. Como você pode ter visto aí na imagem, bem ruim esse sintoma, né? Creio que você não quer que isso aconteça à sua plantação. Então fique de olho se vê essa lagarta andando por aí. Outro motivo pra você ter cuidado com ela é o fato de que essa lagarta está associada à podridão vermelha. É uma doença causada por fungos que conseguem penetrar no congo através dos orifícios abertos pela broca. Consiste em um efeito indireto da sua presença, mas que também pode causar prejuízos. Broca gigante é essa lagarta que você viu aí na thumb do vídeo. Elas impressionam pelo tamanho que são capazes de atingir. Podem chegar até a 8 centímetros. Então você já imagina. Lagarta grande prejuízos grandes. Elas também podem causar o sintoma do coração morto, porém conseguem abrir galerias bem maiores. Cigarrinha da raiz. São essas cigarrinhas vermelhas que você viu aí na imagem. São até que bonitinhas, não é mesmo? Mas se você cultiva cano de açúcar, vocês jamais poderão ser amigos. Já que elas são capazes de causar interrupção do fluxo de água e de massa na planta. Ela ataca os vasos lenhosos da raiz, levando ao afinamento do como e ao aparecimento de rugas externas. Também é capaz de causar sintomas nas folhas, como manchas amareladas. E como se não bastasse, ela ainda dificulta a planta de realizar fotossíntese, por conta das toxinas injetadas por ela. E essa espuma branca que você viu aí na imagem, são produzidas pelas ninfas pra protegê-las, enquanto elas ficam sugando a seiva. Você pode vê-la na base das tolceiras. Se caso você identificar a presença dessa espuma, certamente seu canavial está infestado por essa praga. Bom, além desses três insetos, existem outros como cupins, formigas e besouros, que também são danosos à cultura. No blog do 3R Lab, tem vários artigos falando e trazendo informações a respeito sobre eles. Além desses três que eu trouxe aqui hoje. Então, se você se interessou por esse assunto, corre lá no nosso blog e acesse os artigos na íntegra. Mas antes, não deixe de deixar o seu like aqui, o seu comentário e compartilhar, porque eu tenho certeza que tem mais alguém que você conhece que precisa ver esse vídeo. Até mais! Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você.